Tudo bom, meus queridos? O vídeo de hoje é para o pessoal da Samsung Dex. Então, o que a Samsung nos apresentou hoje? A Samsung nos apresentou quatro novos monitores, tá? Numa linha voltada para a produtividade. Tu quer saber mais sobre eles? Então fica ligado aí no vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou vendo quanto conteúdo tem legal no canal. E vocês não estão inscritos ainda? Deem uma olhadinha aí. Estão vendo? Olha quanto conteúdo interessante tem. E vocês não estão inscritos ainda? Então, ó, corre aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber um vídeo como esse, né? Que pode ter certeza que vai te ajudar em algum momento. Pessoal, hoje, dia 24 de maio, tá? Saiu a notícia no site da Samsung, estou aqui com o site aberto, ao qual a Samsung lançou quatro novos monitores, tá? Eles são monitores que variam entre 43 polegadas. No modelo 43 polegadas, né? Nós temos 4K, nós temos HDR, tá? Depois nós temos o modelo de 24, 32 e 27 polegadas. No Brasil, ainda não foi oficializado esse lançamento. Então, a gente tem que esperar no Brasil a quanto vai chegar. Tá, Wagner, mas qual que é a novidade disso? Pessoal, a novidade disso é as conectividades dos monitores. Principalmente para o modo DEX aí, para o pessoal entusiasta do modo DEX como eu. Que, como vocês sabem, utilizo há bastante tempo o modo DEX. Fiquei mais de um ano dando aula ao modo DEX. Hoje, durante a pandemia, eu acabo não utilizando tanto, tá? Eu utilizo para algumas coisinhas, como no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o legal dele no modo DEX é que ele vai ter uma conectividade direta. Então, tu vai chegar aqui no teu celular, tá? Como eu estou aqui, né? Só que eu estou dentro do Windows. Ativa o modo DEX e joga para o nosso monitor. Sem cabo, sem nada. Sem tu precisar usar dentro do Windows. Sem nada, literalmente. Como a gente usa na TV, tá? Então, ele traz ali em monitores de 4K, né? Na versão maior, né? Mas, além disso, o que a gente tem em novidades, tá? Então, no monitor 43 polegadas, a gente tem HDR ativo, tá? Nós temos DisplayPort. DisplayPort, nós temos também conexão tipo C. Tudo para facilitar a vida. Entre outras coisas, uma parte muito interessante deles, qual que é? Vocês já conhecem o TV Plus da Samsung? Que é a TV, na verdade, o aplicativo de TV totalmente gratuito, que está já liberado para vários e vários TVs 4K e algumas não modelos 4K no Brasil. Ah, tu não conhecia, né? Então, olha na descrição aí do vídeo. Eu já utilizo, utilizo há bastante tempo, desde o lançamento. Inclusive, fiz já 3, 4 vídeos mostrando como que se utiliza. Ele é um stream da Samsung, totalmente gratuito. E agora, a gente vai poder usar no monitor, pessoal. Sim, tu só vai ativar ali no monitor, tá? E tu vê uma TV aberta. TV aberta não, na verdade, né? Os canais abertos, a TV Plus da Samsung. Totalmente gratuitos. Além disso, esses monitores, eles contam com um controle remoto para tu poder controlar e usar com uma TV. Então, quando vê, tu pode integrar na tua sala, montar um home office na tua própria sala, tá? Como eu utilizei durante, olha, acho que foram na minha sala, eu acho que foi pelo menos 4 ou 5 meses eu utilizando o modo DeX direto na TV, tá? Na TV, direto, direto, usando tudo e mais um pouco. Sem contar que vai ter nesse monitor integração para outros aplicativos, como a gente tem nas Smart TVs, né? O Prime, Netflix, como mostra aqui, da Apple, Hulu, YouTube, entre outras coisas. Tudo direto no monitor. Então, é quase que uma TV monitor, mas com uma qualidade, uma resolução bem alta para a gente poder trabalhar. Então, será que não pode ser uma alternativa, como eu estava dizendo, para quem quer montar o próprio home office, né? Na sala ou no próprio escritório, de quando ver se existe alguma coisa? É uma alternativa, acho que bem, bem, bem viável, né? Como eu disse para vocês, eu utilizei durante muito tempo, tá? Eu sentava no sofá, de noite quando chegava do trabalho ou no final de semana, ativava ali e trabalhava. Enquanto o meu gurizinho dormia, de tarde eu ativava na TV e trabalhava. Durante muito tempo eu fiz assim. Me quebrou muito, muito galho e eu sei que continuei quebrando galho de muita gente. Só depois que eu fui ter uma mesa de escritório, que eu comprei monitor ultrawide para poder utilizar. Mas, enquanto isso, eu utilizei durante muito tempo direto na TV. Porque, óbvio que na TV a qualidade não é tão alta, mas no monitor 2K, 2.5K, 4K, é muito bom, tá? Óbvio que o modelo de entrada é um Full HD, né? Mas a gente chega no modelo 4K ali em 32 e 43 polegadas. Já pensou que tu trabalhando no monitor de 32 ou 43 polegadas? Ah, tu quer ter ideia de como que é isso? Eu tenho um monitor de 32 aqui. Então, dá uma olhadinha no link do vídeo aí embaixo, no reviewzinho que eu fiz sobre o monitor que eu tenho da ASUS. Ó, até que poderia, né? Vai que com o tempo eu troco para o monitor da Samsung, tudo vai depender do preço e como chegar no nosso mercado brasileiro. Então, se tu gostou dessa novidade, aproveita, ó, dá um curtir aí, já se inscreve no canal. Por quê? Depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e abração aí, gurizada no mundo dex. Abração, meus queridos, e abração aí, gurizada no mundo dex. Abração, meus queridos, e abração aí, gurizada no mundo dex. Abração, meus queridos, e abraço aí, gurizada no mundo dex.